A Paraíba tá no rumo certo, chegou a hora da revolução Novas ideias, novos pensamentos que levam o povo numa direção Um abraço amigo cheio de afeto, chegou a hora nessa eleição O senador é Bruno Roberto, é o senador do nosso capitão É 222, o senador da minha família, é 222, o senador do capitão É 222, o senador da economia, é 222, eu voto sim de coração É 222, o senador da segurança, é 222, o senador da esperança É 222, o senador pra defender nossa nação